Meu nome é Rael Oliveira, eu tenho 24 anos. E o que você quer ser quando você quer ser Rael? Eu quero ser diretor de cinema, mano. É um sonho, mano. Poder mostrar pro mundo que ele tá perdendo os detalhes. Às vezes as pessoas passam batido e é o mais importante. A gente tá cansado de saber as sete regras pra fazer cinema no Brasil. Primeiro, você tem que nascer branco. De preferência, homem e boa. Segundo, ter tempo de sobra. Pra poder ir pro bar acordar de ressaca e dizer que faz parte do processo criativo. Terceiro, você tem que ter dinheiro de sobra. Ou seja, um ótimo pai e trocinho. Não tem que ter nada pra comer, não, velho. Quarto, você tem que aproveitar as oportunidades. Porque, é claro, você fez pra merecer. Quinto, ser um bom chassaco. E existe uma linha tênue entre lamber e lubrificar. Eu não tenho muita oportunidade de trabalhar com a equipe ainda. Até por isso que eu tô aqui. Ter contatos, fazer parte da bolha, né? Sétimo, por último e o mais importante. Você precisa ter um roteiro previsível com protagonistas brancos. A sua equipe principal deve ser branca. E deixando claro... Não. Deixando escuro. Que escuro só a faxineira e o segurança. E tudo que for cultura negra, periférica e nativa, deverá ser estereotipado. Corre pro santo que tá dizendo Eles não vão cuidar de você Havia um menino, responsa no trilho Não foi quadro de monê Traçante no corpo dos peitos de asfalão, bolão Cadê você? Parafá e granada, favela em desgraça O agrado, dono do poder E aí, pai que livre Caralho, hein? E aí, pai? Vocês dois também Rapaziada, vou pegar um agora de todo mundo aberto Certo? Sem música Todo mundo com cara de mal E você apontando arma pra câmera Fechou, meu irmão? Negona, arregaça, viu mãe? Arregaça, negona Parou, parou, perdeu Todo mundo pra parede Vai todo mundo pra parede Vai pra parede, porra Vai pra parede, porra Trabalhador, cacete Trabalhador sou eu Vai pra parede, moleque Você também, porra Vai por cala a boca, moleque Você tá ficando maluco, Nascimento? Tá ficando maluco? Bate no moleque Bate no moleque Sai na minha frente, rapaz Sai na minha frente, moleque E aí, você tá doidão, mano? Tá doidão por quê, moleque? Deixa eu pôr um B.O. na sua cara, velho O Nascimento Mas desde que a gente se conhece A gente nunca foi de respeitar a regra mesmo, né, não? Porque pra eles é regra Pra gente é barreira, parça E o que a gente faz com barreira? A gente pula, porra E aí E aí E aí Tchau, tchau.